E aí 19.4 Não, peraí, peraí, peraí Agora foi Carro feminino Aníbal de 3B, a gente tem que girar isso No outro lado 25kg 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 João, traz 2.5kg quando vier 1.5kg 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 2.5kg 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 1.5kg 1.5kg 2.5kg Vamos Seala, bota pressão Não alivia não Vou falar para você, espera aí, deixa eu botar ainda, aqui é dez minutinhos, bebe uma água aí. Bebe uma água aí. Seis, fio, três, dois, um, farei! Dev parabéns! Vamos pra quê? Vamos pra trás! É isso aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já mostrou. Vamos lá, vamos lá. Vai, vamos lá. Vai dar 6. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marcelinha. Vamos lá, Marcelinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. 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 É pra fazer, Marciano! Já fez, vai! Bora, é o da vida, vambora! Vamos pra cima! Bora, vamos! Pra cima! Vamos lá! Já sumiu! Fácil! 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 Mostra o peso aqui, Ciala! Mostra o peso, Ciala! Pode ser? Anilha de meio... Anilha de 25 e Anilha de 10. Pode deixar o mostro do lado de casa? Anilha de 10. 10, 25, 2,5.